Top da Galáxia Eu sou o Top da Galáxia Mais um entrepônico E festinha de paredão Ela já tá preparada No encontro de paredão Ela joga e não para Festinha de paredão Ela já tá preparada No encontro de paredão Vai com a bala, joga a raba Vai com a bala, joga Vai jogando e não para Vai com a bala, joga E na cara das encalpadas Vai com a bala, joga Joga a raba, vai danada Vai com a bala, joga Com cara de debochada Vai com a bala, joga E na cara das encalpadas Vai com a bala, joga E vai jogando e não para Vai com a bala, joga Com cara de debochada Vai acabar só jogando, filha Se você é do mundo, eu sou do universo Com a Tomex Produções, a gigante da Bahia Fertinha de paredão, ela já tá preparada No encontro de paredão, ela joga e não para Fertinha de paredão, ela já tá preparada No encontro de paredão, a cabala E vai que a bala joga, e vai jogando e não para Vai que a bala joga, e vai jogando e não para E vai que a bala joga, e vai jogando e não para E vai que a bala joga, e vai jogando e não para Vai que a bala joga, e vai jogando e não para Vai com a bala e joga, e na cara da Zé Calcão Vai jogando filha, vai jogando com sua cara de debochada E vai com a bala e joga, e vai jogando e não para Vai com a bala e joga, e com cara de debochada Vai com a bala e joga, e na cara da Zé Calcão Vai jogando filha, vai jogando que o top da galáxia está gostando Quem chega primeiro da ponte, é quem bebe água limpa Comando Mix Produções Top da Galáxia Quer saber se eu tô solteiro, tá em cima de mim Quer saber se eu tô solteiro, tá em cima de mim E a vida não tá fácil, mas hoje eu tô facinho E a vida não tá fácil, mas hoje eu tô facinho Já que quer saber, meu estado civil Através dessa dança eu vou mostrar para o Brasil E através dessa dança eu vou mostrar para o Brasil Evapu, 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 evapu Evapu, 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 evapu E o estado civil pegando geral Ebrau, 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 Estado Civil pegando geral Ebrau, 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 Estado Civil pegando geral Comando Mix Produções 77991429277 A Gigante da Bahia Sucesso! Quer saber se eu tô solteiro, tá em cima de mim A vida não tá fácil, mas hoje eu tô facinho Já que quer saber meu estado civil E já que quer saber meu estado civil E através dessa dança eu vou mostrar para o Brasil E através dessa dança eu vou mostrar para o Brasil Ebrau, 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 Estado Civil Pegando geral Ebrau, 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 Estado Civil pegando geral Levaro, 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 Levaro Estado civil pelo geral Eu sou o top da Galáxia, filha Tomando um mix pro sós Quem chega primeiro na forte é quem bebe água limpa Sucesso! Top da Galáxia Mas não é de bônico Se você é do mundo, eu sou do universo Eu sou o top da Galáxia, filha Vai começar o duelo, se prepara que é pressão Do lado tem a novinha, do outro o parandão Já lancei o desafio, bora ver quem bate mais Se é a rabadeira ou o paredão do pai Vai começar o duelo, se prepara que é pressão Do lado tem a novinha, do outro o parandão Já lancei o desafio, bora ver quem bate mais Se é a rabadeira ou o paredão do pai A versão para o top de cinco segundos Sucesso! Bum, 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 bum é o barulho do paredão Bum, 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 ela bate o rabetão Bum, 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 é o barulho do paredão Bum, 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 ela bate o rabetão Bum, 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 vai bater nesse bumbum Maravilhoso, filha Bum, 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 é o barulho do paredão Bum, 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 ela bate o rabetão CD 2022 Vai começar o duelo, se prepara que é pressão Do lado tem a novinha, do outro o paredão Já lancei o desafio, bora ver quem bate mais Se é a rabadeira ou o paredão do pai Vai começar o duelo, se prepara que é pressão Do lado tem a novinha, do outro o paredão Já lancei o desafio, bora ver quem bate mais Se é a rabadeira ou o paredão do pai Atenção para o top de cinco segundos Ei, filha! Sucesso! Bum, 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 é o barulho do paredão Bum, 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 ela bate o rabetão Bum, 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 é o barulho do paredão Bum, 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 ela bate o rabetão Bum, 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 é o barulho do paredão Bum, 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 ela bate o rabetão Vai batendo, 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 vai batendo Bum, 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 ela bate o rabetão Bum, 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 se você é do mundo não vier E eu sou do universo Comando Mix Produções 77991429277 A gigante da Bahia Bum, 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 Saí de casa é cheiruzinho Hoje eu vou gladiar Hoje a noite é da maldade Pra casar não vou voltar Saí de casa, cheirozinho Hoje eu vou vadiar Hoje a noite é da maldade Pra casar não vou voltar Hoje eu vou farrear Hoje a noite é pra maldade Pra casar não vou voltar Hoje eu vou farrear Hoje eu vou farrear Hoje a noite é pra maldade Sucesso! E a pressão caiu E puta que pariu Eu tava com a novinha E a mulher descobriu E a pressão caiu E puta que pariu Eu tava com a novinha E a mulher descobriu E puta que pariu E puta que pariu Eu tava com a novinha E a mulher descobriu E a casa caiu E a casa caiu Eu tava com a novinha E a mulher descobriu E puta que pariu E puta que pariu Eu tava com a novinha E a mulher descobriu Minha casa caiu, minha casa caiu Eu tava com a novinha e a mulher descobriu Alô meu parceiro Daniel Santana, meu corporeto é estourado Eu sou o toque da galáxia, filha, tô! Mais um vento é plânico Saí de casa cheirosinho, hoje eu vou vadear Hoje a noite é da maldade, pra casar não vou voltar Saí de casa cheirosinho, hoje eu vou vadear Hoje a noite é da maldade, pra casar não vou voltar Hoje eu vou farrear, hoje eu vou farrear Hoje a noite é da maldade, pra casar não vou voltar Hoje eu vou farrear, hoje eu vou farrear Hoje a noite é da maldade E aí filha! E a pressão caiu, puta que pariu Eu tava com a novinha e a mulher descobriu A pressão caiu, puta que pariu Eu tava com a novinha e a mulher descobriu E a casa caiu, e a casa caiu Eu tava com a novinha e a mulher descobriu E a casa caiu, e a mulher descobriu E a pressão caiu, e a pressão caiu Eu tava com a novinha e a mulher descobriu Eu tava com a novinha e a mulher descobriu Eu sou da galáxia Eu sou da galáxia São milhares de likes e visualizações Mostra o seu talento, ela é o fio de sucesso Se dá curto e curto no paredão Batendo, batendo sua raba no chão Se dá curto e curto no paredão Se dá curto e curto no paredão Se dá curto e curto no paredão Batendo, batendo sua raba no chão Se dá curto e curto no paredão Se dá curto e curto no paredão Se dá curto e curto no paredão Batendo, batendo sua raba no chão Quem chega primeiro na fonte, filha É quem bebe água limpa Verão 2022, sucesso! Acre na playlist com o som que bate no seu paredão Bota médico grave de lá pra de rabo e sair vacilão São milhares de likes e visualizações Mostra o seu talento, ela é o fio de atenção Se dá curto e curto no paredão É curto e curto no paredão Batendo, batendo sua raba no chão É curto e curto no paredão É curto e curto no paredão Batendo, batendo sua raba no chão E é curto e curto Vai dando curto e curto, filha E é curto e curto no paredão E é curto e curto no paredão É curto e curto no paredão É curto e curto no paredão Batendo, batendo sua raba no chão LV Produção 77991530804 Top da Galáxia Se você é do mundo, eu sou do universo Top da Galáxia Eu sou o Top da Galáxia, filha Mas não entre pânico Preparar o paredão E hoje é desmantelo Putaria rola, solta a peça No fogo fuleto Vai ser pau na ousadia E pau na catuava Desce o combo de uísque Tequila pra danada Vou preparar o paredão E hoje é desmantelo Putaria rola, solta a peça No fogo fuleto Vai ser pau na ousadia E pau na catuava Desce o combo E aí, tia! Vai! E desce, e desce Vai começar a cachorrada Desce, e desce É banho e tosa nas danadas E desce, e desce Vai começar a cachorrada Com pirulito na boca Ela fica ao embragar Desce, e desce Vai começar a cachorrada Desce, e desce É banho e tosa nas danadas E desce, e desce Vai começar a cachorrada Com pirulito na boca Elas ficam embasadas Comando VIX Produções A gigante da Bahia Sucesso! E aí? E preparar o paredão Que hoje é desmantil Putaria rola, solta a peça no fogo pulando Vai ser pau na ousadia Ver pau na catuava Desce o combo de uísque Tequila pra danada Preparar o paredão Que hoje é desmantil Putaria rola, solta a peça no fogo pulando Vai ser pau na ousadia Ver pau na catuava Desce o combo de uísque Tequila pra danada E desce, e desce Vai começar a cachorrada Desce, e desce É banho e tosa pra danada Desce, e desce Vai começar a cachorrada Com pirulí Vai colocar no paredão e na porra Vai começar a cachorrada Desce, e desce É banho e tosa pra danada Desce, e desce Vai começar a cachorrada Com pirulí Com pirulí Na boca e toa na boca Elas ficam embrassadas E desce, e desce Vai começar a cachorrada Desce, e desce É banho e tosa pra danada Desce, e desce Vai começar a cachorrada Com pirulí Com pirulito na boca Elas ficam embrassadas Com pirulí 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 Quero colocar você no meu colo pra sentar e deslizar Olha que delícia quando ela senta, senta e desliza em mim Olha que delícia quando ela senta, senta e desliza em mim E sento, 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 sento e desliza Vai nascer, vai nascer, vai E sentou, 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 sentou e deslizou Comando Mix Produção A gigante da Bahia 77991429277 A gigante da Bahia Quero colocar você no meu colo pra sentar e deslizar Eu tô gravando em você Quero colocar você no meu colo pra sentar e deslizar E olha que delícia quando ela senta, senta e desliza em mim Olha que delícia quando ela senta, senta e desliza em mim E sentou, 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 sentou e deslizou E deslizou, 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 deslizou E sentou, sentou, sentou e deslizou Centro, 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 Centro Joga pra cima, Mr. King E aí, filha Não entre em pânico CD 2022 Quem chega primeiro na pote É quem bebe água limpa E hoje vai rolar papá Vai rolar parapapá As alvinhas vão sentar e levantar Hoje vai rolar papá Vai rolar parapapá E só proibida sem apaixonar Não entre em pânico E aí? Eu sou o top da galáxia E hoje lá no meu apartamento Vai rolar um aquecimento Só as tops vão colar Hoje a noite vai ser pequena Eu já vi vai dar problema Mas não tem hora pra acabar A loirinha tá me olhando diferente A morena essa aqui a chapa é quente Rebolando ela sabe seduzir Ou pelo jeito em sucesso E vai rolar papá Vai rolar parapapá E as alvinhas vão sentar e levantar E hoje vai rolar papá Vai rolar parapapá Está proibida se apaixonar Eu sou o top da galáxia E hoje vai rolar papá E hoje vai rolar papá Vai rolar parapapá Vai rolar parapapá Vai rolar parapapá E só proibida se apaixonar Se você é do mundo Se você é do mundo Eu sou do universo rapaz Eu sou do universo rapaz O mundo vem explosões A gigante da Bahia A loirinha tá me olhando diferente A morena essa aqui a chapa é quente Rebolando ela sabe seduzir Ou pelo jeito em sucesso E vai rolar papá Vai rolar parapapá As alvinhas vão sentar e levantar E hoje vai rolar papá Vai rolar parapapá Está proibida se apaixonar E hoje vai rolar papá Vai rolar parapapá As alvinhas vão sentar e levantar E hoje vai rolar papá Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar muito! Eu sou o top da galáxia, filha! Tomando Mix Produções 77-99-142 9277 Quem chega primeiro da ponte É quem bebe água limpa Top da galáxia Verão 2022 O comando é nosso! Eu sou o top da galáxia Mistério, óbvio! Ela vem de um jeito diferente Ela reconhece o bonde E já quer ficar com a gente Ela rebolou Me olhou, tocou na minha ferida O endereço tá na cama Passando de sonho E ela disse Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima E desse jeito tu me xinga E Larissa Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito tu me xinga Larissa Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima E desse jeito tu me xinga 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 Trabalhando a bunda! Eu sou o top da galáxia O varão é nosso! Comando mix, produção Sucesso! Misteriosa Ela vem de um jeito diferente Ela reconhece o ponte E já quer ficar com a gente Ela rebolou Me olhou, tocou na minha ferida O endereço E aí filha? E ela disse Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima E desse jeito tu me xinga E Larissa Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima E desse jeito tu me xinga E Larissa Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima E desse jeito tu me xinga E Larissa Desse jeito você acaba com a minha vida E desse jeito tu me xinga E Larissa Desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima E desse jeito tu me xinga E aí CD 2022 Não entre em pânico O Mando Mix Produções 77991429277 A gigante da Bahia 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 Obrigado.